Fala galera, eu sou o Paulo e no vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês uma mini resenha e impressões sobre o novo Luna Valentia. Ele é um perfume chipre intenso que traz na sua combinação, na saída, pera, morango, cassis, amora, mandarina e pimenta rosa. No corpo ele traz muguê, rosa, jasmin, acorde, flor de metamorfose que, vou frisar pra vocês, a Natura não fez questão de informar mais informações sobre essa flor de metamorfose. E no fundo, ele tem musk, complexo ambarado, tonka, musgo e patchouli. E aí na tela, vocês estão lendo que ele também tem piprioca ou pripioca, acho que é piprioca, né, que se fala, né. E assim gente, eu, sinceramente, eu não achei um perfume espetacular, ele é um perfume muito bom, até com condições de ser um perfume importado pela qualidade, entendeu. Ele tem cheiro de perfume caro, cheiro de perfume importado, mas não é um perfume muito diferente. É um perfume que eu posso dizer pra vocês, que ele é um pouco sensual. Eu considerei ele um perfume mulherão, porque ele é um perfume forte, que eu recomendo vocês usarem ele à noite. Eu achei o preço dele um pouco salgado. Por ser 50ml, é o preço normal dele, é R$ 144,90. Agora na promoção, ele tá R$ 104,90. Vale a pena, gente? Olha, é um perfume muito bom, com qualidade de perfume importado, né. Então, se você quiser um perfume com qualidade de importado, sim, ele vale a pena. Mas assim, não é um perfume tão diferente, assim, tá bom? Ele é um perfume muito bom, mas ele não é um perfume tão diferente. E não é um doce enjoativo, pra quem gosta de perfume doce sem ser enjoativo. E também não é um perfume assabonetado, tá? É um perfume pra sair mesmo, tá bom? Ou pra conquistar aquele boy. Valeu, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Curte, compartilha, se inscreve. Quem puder se tornar membro pra me ajudar, eu agradeço muito. Até o próximo vídeo, uma próxima live. Tchau, tchau.